Nós somos rolezeiras! Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. O que é rolezeira pra você? Rolezeira pra mim é a cor de sun, sair. Um rolê legal pra você curtir, beber, ficar e zoar. Tem que ser uma bermuda branca com night shock e uma camiseta da Rory, você rodar o postário, um Juliette e um boné. Tá perfeito! Esse aí é o gato do rolê, que chama a atenção. Como que você acha que eu começo esse vídeo? Conta alguma história que eu tô com alguma amiga, chamou pra sair, alguma coisa assim. Mas eu não tenho amiga. Oi, eu sou Ingrid Johara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, hoje eu vou fazer um teste aqui, tá bom? É o teste... Fidelidade! Que é pra saber se eu sou rolezeira, tá? Então vamos lá. Teste... Eu sou rolezeira. Faça esse teste e descubra que tipo de rolezeira você é nos encontrinhos. Então tá, a gente vai saber nos encontrinhos que a gente for fazer. Quando vocês me conheceram, vocês vão saber que tipo de rolezeira a gente é quando a gente for sair. Porque a gente vai sair um dia, quem sabe? Vamos lá. Iniciar o quiz. Quando as amigas te chamam pro rolê, você diz que não vai porque precisa fazer um trabalho da facul escola. Não, isso não. Eu não sou de mentir. Diz que só vai se for e voltar de carro. Essa seria aquela... Não sei, né? Que tipo de pessoa faz isso. Mas eu acho que eu não faria isso, assim, de vovô e volta. Porque eu sei que eu já fui até de vovô de ônibus. Às vezes eu dou um dia. Se eu quiser ir, né? Finge que está doente pra não sair de casa. Não, não gosto de mentir. Já que falei que eu não minto. Já vai logo pensando em marcar uns esquemas com os contatinhos. Eu não vou fazer isso porque eu sou casada. Nem quando eu era solteira eu fazia isso. Eu ia pensar em marcar os contatinhos com os caras lá. Fechou. Corre logo pra montar o look. Power. Uuuu! Power. Eu acho que seria... Eu não gosto de mentir. Mas a que mais combina comigo seria a primeira. Eu digo que eu não vou. Hoje em dia eu falo, ah, gente, não vou. Porque eu tenho uma série pra ver do Netflix. Aí eu falo a série que é. E aí eu não vou. Ou não respondo. É só dessas. Eu não respondo. Eu não respondo quando eu não quero. Aí depois eu vou e falo assim. Nossa, você mandou mensagem. Eu nem vi. Desculpa. Tipo, três dias depois. A pessoa, ah, que nada. Ela... Se alguém estiver vendo esse vídeo que eu já fiz isso. Desculpa. Quando tá no rolê. Você é do tipo o quê? Quando tá no rolê. Eu nem fui pro rolê. Do nada eu já tô no rolê. Fica de olho nos boys que estão por perto. As fontagens eu vou ficar de olho nele, né? Claro. Já vai logo procurando um lugar pra comer. É, essa aqui acho que combina mais comigo. É um lugar pra comer e pra sentar. Porque eu gosto. Eu chego no local e sento, né? Não, não é esse sentar que vocês estão pensando, tá, gente? É o sentar no bom sentido. Já pergunta se alguém tá afim de beber junto. É, eu não bebo. Então não. Fala toda hora e quer ser vida louca mesmo. Sempre faz todo mundo rir. Essa sou eu. Eu falo muito. E eu também fico querendo fazer rir. Eu gosto de ser a palhaça. Talvez eu seja um pouco ruim também, né? Ser a palhaça? Será que estão rindo comigo ou de mim? Chama todo mundo pra tirar fotos. Essa não sou eu. Eu não gosto de ficar tirando muita foto. Vocês veem que eu notorizo muito fotos. No Instagram eu notorizo mais. Mas eu não sou de sair, de ficar... Aí tá. Não. Essa não sou eu. Então eu vou marcar. Fala toda hora e quer ser vida louca mesmo. Sempre faz todo mundo rir. Essa sou eu. Seu look rolê é... Esse, gente. Eu sou bem simples, ó. Não sei se dá pra ver, mas... Primeiro look. Não tô nem aí, visto que me der vontade na hora. Depende, né? Tem dias. São de dias. Romântica. Vestidinho fofo, meio que leve, sapatilhas. Não, eu não curto muito usar sapatilha. Dificilmente vocês vão me ver. Eu já fui de usar sapatilha, mas hoje em dia eu não gosto muito. Shortinho curto. Blusinha mostrando a barriga. Roupa colada no corpo. É, colada no corpo. Aqui, ó. Ó, tô colada. Dark, emo, gótica, suave, wicca. Vestida para matar. Batom vermelho, salto alto, sexy sem ser vulgar. Não, essa não sou eu. Eu já fui muito de querer sair pros locais e aí querer causar. Mas hoje em dia eu não faço muito isso, não. Acho que combina mais comigo. Shortinho curto. Blusinha mostrando a barriga. Roupa colada no corpo. Se pudesse ser uma dessas cantoras, quem você escolheria ser? Anitta, Landeray, M.D. É aquela, né, que canta... Fuck you. Fuck you. De hora eu não tenho direito de... Lady Gaga ou Avril Lavigne? Não sei. Eu fiquei em dúvida aqui entre a Landeray, que a Landeray parece ser uma mina mais fina dela, entendeu? Mas eu acho que eu seria Anitta. Vou escolher Anitta. Me identifico mais. Se der alguma treta no rolezinho, o que você faz? Gente, isso aqui é a minha família? Fica dando treta no rolê? Dá uma de repórter e sai falando pra todo mundo o que aconteceu? Não, não sou eu. Fica preocupado e tenta acabar com a confusão? É, eu acho que essa sou mais eu. É a causa da treta? Não, gente, não. Está lá, mas finge que nada aconteceu? É, essa também sou eu. Sai de fim antes que a treta fique mais séria? Eu acho que eu sou a última. Eu saio pra não sobrar pro meu lado, né? Vai que depois o foco muda e eu apanho. Eu não quero apanhar. Vou marcar aqui? Depende, né, gente? Porque, olha só, fico preocupado e tenta acabar com a treta? Se for uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu gosto muito, eu vou resolver, vou querer resolver. Agora, se for uma pessoa que eu não conheço, estou no local, vamos supor, estou na balada e o pessoal começa a brigar. Eu vou estar lá e vou fingir que nada aconteceu. Agora, se o negócio estiver lá, pessoal, porradaria? Aí eu vou sair de fim antes que a treta fique mais séria. Então, depende muito. Mas aqui, vamos supor que é um rolê que eu fui pra balada com os amigos. É, eu vou botar esse aqui como se fossem meus amigos, né? Fico preocupada e tento acabar com a confusão. Porque eu vou pensar na pessoa que eu tenho sentimento. Vai. Clica. Ih, já acabou. Calculando o resultado. Não perde tempo quando te convidam pra sair. Vai em todas as festas e sempre anda bem vestida. É amiga de todo mundo e está sempre fazendo a galera sorrir. Eu tô fazendo vocês rirem? Não. Não é das que ficam reclamando também, né? Não sou de ficar reclamando. Seja tempo ruim ou bom, sempre tenta tirar pontos positivos de momentos vividos. Sou eu. Sou eu. Eu sou essa rolezeira. Tales. Tales. Qual foi a rolezeira que você tirou? Café com leite? Eu sou a rolezeira master. Tem até a foto da Ariana Grande aqui. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido bastante. Deixe seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Me siga no Instagram também, que é o Ohara Ingrid. Um beijo. Fiquem felizes. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira.